Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira falando diretamente aqui de quinta-feira falando diretamente aqui do Parador, Ondas do Sul, como vocês podem ver ondas maiores nesta quinta-feira, o vento no sentido contrário da corrente, vento noroeste, nordeste aqui pegando, encrespando o mar aqui pelo corrente para as direitas, como vocês podem ver faz muito frio na Costa Gaúcha, a temperatura da água também já baixou 1 grau, estamos com 18 graus e a temperatura fora d'água agora aqui na beira-mar de Tramandei é de 17 graus Ondas regulares para surf, direitas abrindo, com o vento pegando de cara aqui contra a ongulação que era de sul, e é o tamanho das ondas com 1 metro, hoje, plus aí na Costa Gaúcha Com várias informações acompanhar ao vivo, também acompanhar e aproveitar a nossa promoção